Hoje, quinta-feira, dia 11 de abril, Mercúrio retrógrado dá marcha ré e vem de encontro ao sol, ambos no signo de Ares. Vale a pena ver de novo a dica dessa dupla. Alguma questão ou um ponto, um item de uma questão que ainda não estejam concluídos, acertados, vão hoje ter uma ótima oportunidade para serem revisados, reapresentados ou rediscutidos. Se precisar retomar algum assunto pendente, voltar para o que você ainda não deu atenção devida, rever posicionamentos e agora com mais dados, com mais informação e principalmente com mais clareza, mais consciência, mais atenção, eventualmente mudar de ideia, mudar de opinião. Se for o caso, você deve fazê-lo hoje. Também hoje, terminar aquela conversa que não terminamos ontem e que ficou para hoje, como canta Nando Reis, nessa interessantíssima canção, All Star. Tudo fica esclarecido, dito, concluído. E vai notar, inclusive, que o tom da conversa mudou, porque o assunto foi repensado. Vai lá conversar, vai lá tirar limpo. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana. semana, apesar das ressalvas que eu fiz ao longo aqui do vídeo para vocês, que é uma semana com poucos eventos astrológicos, mas eventos, assim, de peso, que podem deixar essa semana um pouco mais difícil do que a usual. Ainda assim, espero ter trazido para vocês, mostrado para vocês, interpretado para vocês, como é que a gente pode driblar as dificuldades que o céu nos aponta, quando a gente sabe do que se trata, quando a gente sabe o tempo que vai fazer. Até a próxima semana, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho